Olha, estamos aqui na rua Francisco Mendes de Moraes, onde mora Adair, conhecido como Tunelo, ele que vem passando por um problema sério de saúde há aproximadamente 5 anos, e ele precisa, necessita de uma cadeira de roda. Então, amigos, ação entre amigos será realizada agora neste sábado, lá no Rotary Club, aqui de Alto Taquari, onde será oferecido um jantar para os moradores de Alto Taquari. É fácil você adquirir o ingresso, você pode procurar o Tunelo, procurar o Lu, procurar o Adelmo, aí para comprar o ingresso para esse jantar. Lembrando que lá vai ter um sonzinho ambiente, um sonzinho ao vivo com o Miguel, também com o Adelmo. Eu falei com o Tunelo, ele deu mais detalhes aí sobre essa ação entre amigos, e o Lu, um dos organizadores aí desse evento, também falou. É há 5 anos, Catito, que eu venho nessa luta, passando por esse momento difícil na minha vida. Tunelo, você tem um problema renal? Renal. E quantas vezes por mês ou por semana você tem que se deslocar, sair de Alto Taquari até a cidade de Rondonópolis? Catito, é difícil, mas é 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta-feira. Nós saímos daqui da minha casa às 2 horas da manhã. 2 horas da manhã para você ir lá fazer o tratamento, são 3 vezes na semana, Tunelo? 3 vezes na semana, e 6 horas eu entro na marca lá, aí faço 4 horas dessa marca lá. Emodiális, né, que você faz, 4 horas, 6 horas você entra na marca, aí 4 horas de emodiális, depois vem embora, são 3 vezes na semana, né? 3 vezes. Tunelo, essa ação entre amigos é para você adquirir uma cadeira de roda, porque depois desses 5 anos que você vem fazendo esse tratamento, você praticamente não conhece mais o Taquari, né? Porque você não sai, é só da sua casa com destino a Rondonópolis. Catito, eu praticamente há 5 anos que eu não saio de casa. Eu quero essa cadeira para mim andar para mais longe, que aqui perto mesmo, até na igreja que eu vou, eu vou de andador. Então, só lembrando que neste sábado, lá no Rotary Club, será realizado aí um jantar, uma ação entre amigos, para até recadar um dinheiro para inteirar, para comprar essa cadeira de roda, porque ela custa aproximadamente R$ 4.500,00, é uma cadeira de roda elétrica, né, Tunelo? Isso. Desde já eu agradeço a TV local, na pessoa do Soviota, Leite, e agradeço também a ação que teve o Adelmo e o Luiz Antônio, conhecido por Lu, que está me ajudando nessa ação. Tunelo, as pessoas que queiram te ajudar a comprar o ingresso, pode procurar, você tem ingresso aqui na sua casa para vender, né, o ingresso, o valor aí de R$ 20,00 para esta janta, quem não puder ir, mas puder vir aqui comprar esse ingresso, o Lu também está com os ingressos para vender, você pode procurar o Adelmo também, que está ali no Centro Cultural, também vendendo os ingressos, né, e pode procurar também, se quiser me procurar o Catito aqui, a gente também vai dar uma força aí para vender esses ingressos aí, vamos ajudar o Tunelo, porque ele está precisando muito. Então, neste sábado, né, Tunelo? Neste sábado, aí nós vai ter uma janta comunitária, assim, ajuda para isso, aí vão lá todos que puderem me ajudar, neste sábado. Mesmo se a pessoa não puder ir, mas comprando o ingresso já ajuda, né, Tunelo? Porque lá também vai ter um showzinho, o Miguel vai cantar, o Adelmo também vai estar cantando lá na hora desse jantar, só lembrando que é neste sábado, às 8 horas da noite. Aham, muito obrigado, Catito, a todos que me ajudaram, que vão ajudar também, eu fico muito agradecido. Estamos aí fazendo um jantar para o Tunelo sábado, né, e estamos contando com o apoio da população de Altaquari, lá no Rotary, agradecer o pessoal pelo espaço lá, né, e os meninos que estão ajudando, os seis, Catito, eu fico tão emocionado, dá vontade até de chorar, mas é assim mesmo, agradecer os seis, mais uma vez, né, o Adriano que está ajudando, o Mané Barbinha, o Pedro Macarrão, enfim, todos que estão ajudando, né, agradeço de coração. O Lu, os ingressos, as pessoas que quiserem comprar, pode procurar o Tunelo, que o Tunelo tem ingresso, com você e com o Adelmo, tem mais algumas pessoas também que estão vendendo esses ingressos? Sim, tem o Adriano que está ajudando, o Mané Barbinha também tem, né, e o Laírto também tem os ingressos, agradecer o pessoal, o Magrão da Fazenda também está colaborando, estão agradecendo desde já. É, a gente está fazendo esse evento lá no Rotary, e contamos com a parceria do Rotary, e está convidando o pessoal para nesse sabadão, a partir das 20 horas, a gente vai estar lá fazendo um grande jantar, com churrasco, e os ingressos é comigo, com o Lu, tem também o Joaninho, o pessoal está ajudando a vender, o Tunelo, o próprio Tunelo, e a gente está pedindo ajuda do pessoal que puder ajudar a gente, para a gente adquirir uma cadeira elétrica para ele. Porque até ele precisa muito dessa cadeira, né, falamos com eles ali, ele nem conhece Taquari praticamente, porque é da casa dele ao hospital em Rondonópolis, que são três vezes na semana. Com certeza, Catita, eu como eu estou direto ajudando ele, o próprio Lu, o pessoal ali que mora perto, vizinho, a gente vê a dificuldade que ele está passando, se ele tiver uma cadeira dessa, vai dar para ele sair, para ele arejar a cabeça, né, porque o cara é só viagem e casa, então a gente fica muito grato às pessoas que já estão ajudando a gente, e que possam ajudar mais, que com fé em Deus nós vamos conseguir essa cadeira para ele. Será nesse sábado lá no Rotary, às oito horas, vai ter um jantar com churrasquinho, um sonzinho também ambiente? Isso, vai ter um sonzinho ao vivo, com nossos amigos, Joaninha, o Paulinho, o pessoal vai estar fazendo um som, vai ter uma cervejinha, vai ter tudo lá. Contamos com a presença de todos vocês.